Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre trazendo pra você um bom debate, uma boa reflexão sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia, né? Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui no Cabeça Pra Cima e também toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Uma alegria saber que a gente está chegando até você, que está tocando o seu coração, está tocando a sua mente, está fazendo diferença no seu dia a dia. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês, pelas mensagens, pela interação pelo nosso Facebook, também pelo nosso WhatsApp. É muito bom conhecer o que você pensa, saber que a gente está aí, pertinho de você, tocando efetivamente o seu coração e abençoando a sua vida. A gente sempre fala isso aqui, às vezes é repetitivo, mas não tem problema não. É na repetição que a gente vai, vai, vai preenchendo e confirmando a nossa mente. Abençoar a sua vida é a nossa missão. Levar o amor de Jesus até você é a nossa missão. Por isso, quando você confirma que estamos cumprindo a nossa missão, isso nos enche de muita alegria, de muita honra e nos impulsiona a cada dia pra buscarmos fazer mais e fazer melhor. Muitíssimo obrigada também e especialmente a você, querido semeador de Boas Novas, que tem tido a visão correta sobre aquilo que fazemos aqui na Boas Novas. Sermos missionários, cumprindo o índio de Jesus. E quando você semeia com a gente, você também está sendo um missionário. Você está fazendo aquele pedaço de enviar pessoas, enviar a Boas Novas pra falar de Jesus. É assim, né? Alguns vão para os campos missionários, outros enviam missionários. Muitíssimo obrigada pelo seu sustento, pela sua cooperação, mas especialmente pela sua oração. Que Deus abençoe todos vocês que participam conosco, que nos acompanham. Que o Senhor dê graça, misericórdia e que mantenha a sua boa mão sobre a tua vida, atendendo os desejos do teu coração. Gente, no Cabeça pra Cima de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é um dos mais polêmicos, um dos mais preocupantes no Brasil de hoje. Tem muito se falado sobre essa questão. Vamos falar sobre a aposentadoria. Ela que quando chega, muitas vezes, traz consigo um monte de tensão, de expectativa, de apreensão, às vezes, para muitos, especialmente brasileiros. Ela que quando chega, também afeta de uma maneira mais ou menos significativa, a nossa questão em vida social, a nossa vida econômica e também, por que não dizer, a nossa vida pessoal. No programa de hoje, a gente quer sim falar sobre previdência social, falar sobre aposentadoria. Queremos entender um pouquinho de onde estamos e para onde caminhamos com essa questão no nosso Brasil de hoje. Começamos com o nosso informativo. O governo quer substituir a aposentadoria por tempo de contribuição por uma regra que soma idade e tempo de serviço. Atualmente, um trabalhador do sexo masculino precisa comprovar 35 anos de recolhimento para o INSS, enquanto a mulher, 30 anos para ter a concessão do benefício. A proposta em estudo prevê acabar com o fator previdenciário, mas mantém a fórmula 85 barra 95. O documento alega que 26,8% dos trabalhadores se aposentaram em 2013 por tempo de serviço. A idade média era 54 anos, sendo 52 para as mulheres e 55 para os homens. No caso da aposentadoria por idade, a proposta que está sendo gestada pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados e a Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal aumenta o tempo mínimo de contribuição para ter direito a este tipo de benefício dos atuais 15 anos para 20 anos. No documento fica explícito que o objetivo é aumentar o número de contribuições para o sistema. É isso aí, né? Já sinalizando algumas das questões e das novidades que estão aí no pedaço. Sabe, gente, algumas vezes a gente tem olhado assim para a questão dos aposentados como verdadeiros vilões, né? Eles estão destruindo o Brasil de hoje porque estão onerando o país. Essa coisa... Você não se sente assim de vez em quando, né? Vamos entender o que está acontecendo com esse tema. Queremos conversar, sim, sobre aposentadoria e temos aqui conosco hoje dois excelentes profissionais que vão nos ajudar a refletir muito e obter todas as informações necessárias para um melhor entendimento dessa situação. Recebo aqui Fernando Pestana, ele já esteve com a gente várias vezes, mas volta hoje aqui no Cabeça para Cima. Ele que é professor de Direito Previdenciário e também é mestre em Administração. Que bom ter você aqui de volta. Prazer enorme, sempre que vocês precisarem. Estou aqui para colaborar, para ajudar, tirar as dúvidas dos telespectadores. Enfim, a gente bater esse papo aí. Isso aí, especialista em Previdência Social. Não, quem sou eu? Eu estou com uma grande expectativa aí sobre informações, para a gente trocar informações hoje. Não vão ser boas, não. Olha, eu tenho um amigo, ele é financeiro e ele diz assim que o melhor prejuízo é o primeiro. Melhor prejuízo é o primeiro. Em vez de você ficar aí se lamentando, realiza logo o prejuízo e parte para a outra. Então, vamos entender o que é, vamos até para ver se a gente consegue fazer o Brasil sair desse hang-hang que está aí. Com esse congresso eu não acredito. Aí, aí, aí. Pera aí, pera aí. Deixa eu apresentar meu segundo convidado para a gente conversar aqui direto. Queridos, completa o nosso time de hoje. O Diogo Soares Leite. O Diogo, ele é coordenador na área de benefícios da Rio Previdência. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no seu programa. Isso aí, né? Falar de Previdência Social, a gente sempre fica assim nessa questão de, a gente pensa INSS e Previdência Privada. Como é que é? O que a gente faz? Qual é o caminho para a gente poder olhar para esse futuro, para a aposentadoria de uma maneira mais sustentável, mais equilibrada? Porque se a gente for pensar só em INSS, está meio que ferrado, né? Está meio que ferrado, não é mesmo? A Rio Previdência, ela trata de Previdência Privada? Não, a Rio Previdência é um RPPS, um regime próprio de Previdência Social. Ela é para os servidores do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos a... Então, tem outras regras, né? Que vem mudando, né? Muda, sim, também para o Estado. Que hoje nós temos uma outra fundação, que é a Fundação RJ Preve. Que é a Previdência Complementar do Estado. Fernando, esse caos que a gente tem hoje, que fala tanto aí no Brasil, que dizer, a gente está vendo aí, parece que toda a questão de Previdência e aposentadoria afundando, né? Em termos futuros, isso vale só para a questão da Previdência Social do INSS, para servidores ou para trabalhadores CLT, ou vale também para o sistema público? Eu acho que pega todos. Deixa eu tentar fazer um resumo. Em pouco tempo, nós temos 208 milhões de habitantes, vamos arredondar para 200. A taxa de natalidade está inferior a 1,9, quer dizer, as mulheres estão ou atrasando ter o primeiro filho ou não estão querendo ter mais filhos. E é diferente do que era nos anos 60, naquele censo de 60, em que dava um mínimo de três filhos por casal. Hoje é menos de dois. Ou seja, quando a estatística e o calculatorial diz isso, que você abaixa de 1,7, você já não consegue mais repor a quantidade de pessoas nascidas naquele país. Então, o país tende a acabar. Exemplo, Portugal, que tem 11 milhões de habitantes e abaixo de 1,4, se não me falha a memória, e a sociedade portuguesa vai acabar ao longo de mais 80, 100 anos, se ela não se renovar. Daí, Portugal quer fazer um grande acordo com o Brasil, até porque somos próximos, somos irmãos, então você pode agora se aposentar, morar em Portugal e vice-versa, e aí vai trocando essas questões. E eu gosto sempre de frisar isso quando eu digo aos alunos em sala de aula, que o regime geral de Previdência Social e INSS, ele é superavitário. Ele fica deficitário quando entra desvisculações da Receita da União, que agora subiu de 20% para 30% na semana que passou, e aí você retira esse montante de dentro da arrecadação. Você tem o trabalhador rural que mal contribui ou não contribui e ele acaba jogando em cima do trabalhador urbano. Você tem, no regime próprio de Previdência Social da União, o militar, o pessoal do judiciário, que sai com o teto, não sai com o teto da Previdência do RGPS, que é R$ 5.150. Então, eu sempre discuto isso e sou até mal visto pelos servidores públicos. Eu digo que tem que ter um único regime de Previdência, seja lá onde o trabalhador vai trabalhar, você cria um teto para isso. Digamos, vamos chutar 10 salários mínimos, R$ 8.800, a pessoa não vai passar necessidade com R$ 8.800. Ah, mas o juiz ganha R$ 39.000 agora com o novo aumento. O problema é dele, ele vai se aposentar com R$ 8.800 e aquela diferença é que ele faça uma Previdência privada, ou invista em imóveis, ou compre título do Tesouro, sei lá o que ele vai fazer da vida. E o militar começa aos 18 anos de idade, vão arredondar para 20, trabalha 25 anos, sai aos 45 de idade, vai viver até os 80. Eu queria entender qual é a lógica, desculpa te interromper, mas eu queria entender qual é a lógica que faz pensar que merece mais, por exemplo, um juiz, que está lá e que ele vai se aposentar, tem que se aposentar com seu salário integral. merece mais esse juiz, esse tipo de benefício, do que, por exemplo, um executivo, do que, por exemplo, um professor, do que um médico, do que um trabalhador, que também, da mesma forma, levou a sua vida toda investindo na sua profissão, ganhando um salário significativo, e que, de repente, se ele não se preparar, como deveria acontecer com o juiz, ele vai ter uma aposentadoria lá embaixo. O que consegue explicar essa lógica? Os CRPPS estão se preocupando com isso, o próprio Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, ele fez essa migração desses novos entrantes no serviço público. Claro que teve esse corte, os servidores antigos, e realmente, isso, eles se aposentam com o máximo da sua remuneração, eles estão no auge da sua remuneração, então eles se aposentam no máximo da sua remuneração. Só que, dia de setembro de 2013 para cá, a gente teve essa previdência complementar e todo participante novo, todo servidor público que entra depois dessa data, ele não mais poderá se aposentar com a sua última remuneração. Ele vem contribuindo até o teto do Rio de Janeiro, como muito bem falou aqui o Fernando, esses 5.150, mais ou menos, ele vem contribuindo para isso, para o Estado, e o Estado dá, no máximo, isso para ele de aposentadoria. E o resto, na hipótese do juiz aí, de fazer esses salários astronômicos, ele tem que contribuir para a previdência complementar do Estado, que é a fundação RJPREB. Isso está sendo observado, com certeza. Isso só complementar, e é de capital fechado, porque poderia ser de capital aberto, como um trabalhador comum que iria para uma previdência privada. Essa previdência complementar é isso. Perfeito, desculpa, tia. Estou mais gelo? Mas é, eu acho que é isso mesmo. E ainda pior do que o exemplo que a gente está usando aqui de um juiz, é a gente imaginar num político, né? Também ele entrar, né? Mas é porque o juiz ainda tem um determinado período, que ele tem que trabalhar para poder ter esse direito, né? Um político com seis anos, com um tempo mínimo, se ele se aposenta, sei lá, ele acaba ficando. Sim, era assim, tinha o IPC, Instituto de Previdência do Congressista. Isso, se não me falha a memória, acabou em 99. E aí, quem já era deputado naquela época, sim, continua. E vários daqueles deputados ainda são deputados hoje, ou senadores. Muitos. Exato. E aí, eles vão sair com aquele teto. Os demais, não. Os demais, ou eram servidores públicos que viraram parlamentares, ou não, ou são empresários e tal. E aí, eles são contribuintes individual do regime geral. E só um detalhe, fica sempre falando mal do regime geral, e eu tenho aqui a dizer o seguinte, comparando os sistemas de previdência social do mundo todo, eu não conheço nenhum sistema de previdência social mais benéfico que o sistema social brasileiro, de previdência social. É uma mãe. Mãe, tia, avó, tudo junto. Com certeza. E só tomam dela, como por exemplo, a Transamazônica foi feita com o dinheiro da previdência, a Ponte Riniterói, Itaipu, Binacional, sei lá mais o quê, tudo tirando o dinheiro da... Brasília, feita com o dinheiro da previdência social. Pois é. Você sempre, de fato, sempre que você esteve conosco, você faz essa afirmativa de que a previdência em si mesma, ela não é deficitária, né? Que ela tem o recurso. E quando a gente pensa nos recolhimentos que são obrigatórios para a previdência em termos de todas as instituições, é, assim, absolutamente inacreditável, inadmissível, né? Que não hajam recursos para que esse sistema, ele possa rodar e efetivamente abastecer, subsidiar as aposentadorias futuras, né? Você estava falando nessa questão do número de filhos per capita aqui, né? Na família brasileira. Agora, isso influencia futuro também. Agora, como que fica o impacto do desemprego na questão da previdência, seja ela a previdência pública, né? Seja ela a previdência privada, a previdência social, né? Normal. O nível de desemprego e a gente ter cada vez mais autônomos ou empreendedores, vamos dizer assim, ou até mesmo uma economia paralela. Como é que se influencia e pesa? Ah, bastante, porque ele deixa de contribuir, ele não reverte as contribuições para o bolo da previdência social. E aí nós temos um congresso que não pensa Brasil futuro. A bem verdade, eles não pensam nem em Brasil. Mas aí a gente vai entrar em outra discussão. Mas a gente, quando fala em previdência social, a gente sempre tem que fazer um calculatorial para os próximos 30, 50, 100 anos. Normalmente, essas três escalas. Porque hoje, eu, por exemplo, estou com 55 anos de idade. Aqui é 30, estou com 85. E eu, pelo que eu vejo, eu ainda vou estar vivo. Vão ter que me aturar ainda bastante tempo. E eu já vou estar aposentado retirando. Então, se a gente fizer uma conta simples, para ver a questão do tempo de contribuição, uma pessoa se aposentando aos 55 anos de idade, ela vai sacar mais do que depositou. Porque se ela começa aos 18, 16 anos de idade, 35 de contribuição, aos 51 ela está aposentada. Isso se não houver desemprego, né? Na vida dessa pessoa. Mas vamos arredondar aí, 55. Se ele vai até os 75, que é a expectativa de sobrevida do brasileiro, ele está 20 anos sacando o que ele depositou em 35. Porque ele deposita, ele verte para os cofres 20% do seu salário. Vamos botar mil reais, 200 reais todo mês. 35 anos vezes 12 meses, ele reverteu 420 contribuições. Está certo? A 200 reais, 84 mil. A cada mês que ele saca, ele está sacando mil, que é o inteiro. 7 anos, são 84 meses. Em 7 anos, ele saca tudo que ele botou. Ou seja, o que a gente consegue, que se percebe de grande problema nessa história toda é, a gente olha para frente, menos pessoas estarão contribuindo, porque a população está diminuindo. Menos pessoas contribuindo. O nosso regime permite que as pessoas se aposentem, com uma idade, por exemplo, 55 anos, antes dos 60, até... Até menos. Veio o caso dos militares, até menos. Porque é a questão de tempo de contribuição. E como a idade média de vida, ela aumentou? Aí. Vai dar desencaixo. Então, se eu sei hoje que daqui a 30 anos quebra, por que eu não vou mudar agora? Exatamente. Porque em sistema de doutrina previdenciária, a gente tem o seguinte, nenhum país consegue sustentar uma previdência social e não privada se essa conta ultrapassar 4% do PIB daquele país, seja que país for. Nós já estamos a 7,1, tem que reduzir. Mas tem que reduzir devolvendo aquilo que foi tirado, porque a previdência era milionésima vez, muito mais rica do que era. Tirou dinheiro para fazer Brasília e não devolveu esse dinheiro. É dinheiro do trabalhador, não é do governo. Percebeu? Os conjuntos habitacionais, que a gente tanto vê aqui no Rio, são dois trabalhadores, aquilo não é da União. Então, a gente também, desculpa, perdão, mas a gente também está dizendo que o déficit da previdência tem a ver com não devolução do dinheiro que é dela. Só tem. E acredito, só complementando aqui o que o Fernando falou, acredito que o grande momento de fazer uma mudança, uma grande mudança é agora, aproveitando que o país tem grande parte da sua população na PEA, que é a população economicamente ativa. Então, mesmo tendo a influência lá dos desempregados, da grande crise econômica, ainda é a hora de fazer a mudança para ela ser mais gradativa. Imagina que essa população toda envelheça, levando em consideração já a baixa taxa de natalidade e a grande expectativa de vida do aposentado, que está cada dia aumentando. Então, daqui a pouco, essa população que hoje é ativa, ela passa a se aposentar e não há mais solução para o problema. E vai pegar mais as mulheres que os homens, porque fatalmente as mulheres vão sair de 60 anos para 65, o homem deve ir a 67, porque é a média mundial. E mais, a doutrina mundial diz o seguinte, e desculpa, mas tem que ser duro nessa questão para poder entender o telespectador. A doutrina diz o seguinte, aposente-se e morra logo. Porque se você viver muito tempo, você está sacando mais do que depositou. Aí o sistema quebra. Sem querer ofender, mas acontece. Eu preciso ir para o intervalo, vou dar a minha paradinha, que a gente já estourou esse bloco. E a gente volta, eu quero continuar nesse tema, porque, e a minha vontade de falar sobre aposentadoria hoje passa por conta dessa questão, porque eu acho que a gente tem que dar visibilidade para a população. A gente tem que fazer o povo entender, e até entender que político que fica aí dizendo, não vai mexer, não vai fazer, não vai, está fazendo média. E não está cuidando dos interesses da população. Correto? Vamos para o intervalo. Isso aí, queridos. Hoje a gente está aqui conversando sobre previdência social, sobre essa questão da aposentadoria, que hoje é uma discussão tão forte no Brasil. Parece até que todos os problemas do Brasil, eles são decorrentes da questão da previdência social. A gente vê o tempo todo que, no fim das contas, você pode aumentar o salário de político, pode aumentar o salário de magistrados, pode aumentar todos os salários em até 40, 50%, não importa. Dobra, é 100%. Não impacta em nada o país. Mas você não pode aumentar 1% da questão da aposentadoria, porque o Brasil vai quebrar mais rápido ainda do que já quebrou. A gente precisa entender esse negócio todo, entender como é que é essa história, para até se mobilizar e apoiar. Não estou aqui defendendo o governo, não, tá? Estou defendendo aposentados. Entender para que a gente consiga ter um sistema saudável, um sistema que seja bom para quem está hoje ativo, mas que vai estar amanhã aposentado. Para a gente, para você, para mim, que já estamos numa fase de aposentadoria e que a gente quer ter sossego. E saber que trabalhou tanto tempo, mas que quando para de trabalhar, não precisa ficar angustiado, né? Não precisa saber como é que agora eu vou fazer para comer, para vestir, para pagar minhas contas. Verdade. Porque a gente vai ter um sistema saudável. Antes de voltar para você, a gente sempre está com um olhar muito claro para as encrencas do sistema de previdência social, né? Do pessoal, o CRT. Eu vou falar dos vías mortais, das pessoas comuns, né? Quais são as principais encrencas desse sistema de aposentadoria agora para servidores públicos? É, a gente está aumentando, assim como está acontecendo no regime geral, né? Está acontecendo também uma reforma, proposta de reforma também na previdência. dos servidores públicos. E é mais ou menos na mesma direção, né? Aumento de tempo de contribuição, aumento da idade, igualar mulher a homem, mexer no tempo de professor, é nesse sentido. As propostas são análogas. E tem algum, assim, algum fator que, como esse que ele colocou, por exemplo, da quantidade de pessoas, né? Filhos por família, tamanho da população para frente, porque a gente vê que também a questão do funcionalismo público tem mudado muitas as regras, né? Menos, né? Só por concurso, não por concurso. Esse tipo de como ingressar no sistema de funcionalismo público, isso impacta o sistema da previdência, da aposentadoria ou não? Isso não tem... Não, não acredito que esse seja o problema. O grande problema da previdência privada, né? Ela começou deficitária. Então, houve-se um rombo nas previdências privadas. Então, o que acontece? Eles fazem hoje o regime de repartição simples. É que tem dois regimes. Tem o capitalizado, que você contribui para a sua própria aposentadoria lá no futuro, e tem a repartição simples. O que é a repartição simples? Você contribui hoje para sustentar uma pessoa que, em tese, já está aposentada. Ela depende da sua economia. Uma vez que começou deficitário, essa pessoa não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro para arcar com essa pessoa. Então, ela depende da sua contribuição para verter a aposentadoria dela. E a conta é mais ou menos 3 para 1. Então, você precisa de 3 ativos aqui contribuindo para arcar com o aposentado. Então, é exponencial, né? Então, você tem uma pessoa aposentada, 3 trabalhando. Aí, para os 3, 9 e assim vai. Então, isso tem sido um problema que eu enxergo dentro dos RPPS, que houve em 2013, né? No Estado do Rio, a segregação de massa, que é o tratamento dos fundos diferentes. Você segregar o pessoal do que é a repartição simples, do pessoal que os novos entrantes vão ser capitalizados. Pois é, né? Não tem jeito. É um tema que precisa ter um olhar cuidadoso, né? E um olhar, assim, atento. Fernando, eu tenho uma pergunta de telespectador aqui para você, que é o seguinte. Você disse que a nossa previdência social, ela é uma mãe. Mãe, tia, avó, tia, tudo, né? Mãe, avó, tia, tudo, bisavó. Essa coisa. Por quê? O que você quer dizer com essa questão? Porque quando a gente faz a comparação com os outros sistemas de previdência social do mundo, o nosso, ele atende ao brasileiro desde o ventre materno até após a morte. E eu não encontro isso em nenhuma previdência no mundo. Vamos pegar exemplos, assim, só pelo fato de aposentadoria. Porque nós temos aqui salário maternidade, auxílio reclusão, auxílio acidente, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, e assim vai. Então, o Estado brasileiro, pela previdência social, atende a 100% da população brasileira. A pessoa que não quis contribuir, então ele deixa de ser segurado ou não quer ser segurado. É outra história. Mas ela te dá um leque de que você vai ser atendido desde o ventre materno até após a morte, porque você deixa a pensão por morte. Os outros países não fazem todos esses tipos de benefícios que nós temos. Então, a gente pega a Inglaterra, por exemplo, que eu acho um sistema bom. São 77 milhões de habitantes, se a minha cabeça aqui não falhou, e você tem que contribuir por 40 anos para a previdência social inglesa. E ele vai te pegar os 20 melhores anos de contribuição. Então, você, claro, a vida de todos nós tem altos e baixos, ele vai pegar os 20 melhores anos, vai tirar a média e ele começa a te pagar. Mas ele não te paga 100% daquilo que você pagou nessa média. Ele vai te pagar 90 ou 85. Agora tem que ver o caso lá específico. Em Portugal, alterou. Acho que tem alguns anos atrás, a cabeça aqui está falhando. É a idade, né? É, o homem de 65 passou para 67, a mulher foi para 62 em Portugal. Quando ele entra em hospital público, ele paga 17 euros para uma consulta. O nosso aqui é gratuito. está certo? E ele não sai com 100% daquilo que ele contribuiu. Ele sai com 80% daquilo que ele contribuiu. Do seu... Da totalidade dos seus anos de contribuição. Agora, na Europa, a pessoa começa a trabalhar mais tarde, aos 20, 25 anos de idade. Normalmente, quando sai da faculdade. No Brasil, por isso é que a gente tem que fazer essa conta e chamar a sociedade civil organizada para discutir. Porque se deixar na mão somente dos políticos, somente do governante que está lá sentado à cadeira. E somente dos representantes dos sindicatos, nós vamos perder. Eu, você, todos nós e quem está nos assistindo. A sociedade tem que chegar. As igrejas têm que sentar para discutir isso. Porque o padre, o pastor, o rabino, sei lá, a mãe de santo, sei lá quem, eles estão em contato direto com a população em geral. Então, eles estão ali com... Podem ser vós dessa sociedade. Exatamente. E eles têm que ser ouvidos. As associações de moradores, os sindicatos, em geral, se deixar só com as centrais sindicais, quanto mais você reduz, mais fácil você consegue dar uma jogada dessa. Não, agora a mulher é 65, igual o homem, e perguntou. Aí entra aquela história de Pareto, né? Economês aqui, desculpa. Pareto tem uma questão econômica que é você tem a águia e a raposa. Ambos são carnívoros. Ah, vamos pegar aquela galinha e vamos dividir? Beleza, 50% para cada um. Perguntou a galinha se ela quer ser dividida? Quando você joga essa discussão para dentro da Previdência Social, você diz, peraí, quem vai se aposentar sou eu. Então, o que eu vou ter lá? É, e até o olhar de que quem discute, quem também é voz dessa sociedade, eu sou você amanhã, está discutindo também algo que vai ser para essa pessoa amanhã. Por que a gente tem... Quer dizer, não cabe essa política. Política é política, né? Os caras, em vez de discutirem para o bem da sociedade, estão discutindo para o sistema político, fazendo média, né? Exatamente. Para... Só seus interesses, não o interesse da sociedade. As pessoas não entendem exatamente o que está sendo discutido muitas vezes e aí isso toma. Ah, não, não vai aumentar tempo, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Mas perguntou qual é a importância, a relevância? Eu prefiro que aumente tempo e a gente garanta ter salário, ter o dinheiro recebendo depois, do que não aumenta e quem chegar lá no futuro, como é que vai ser? Como é que vai? O que vai acontecer? De onde sai esse recurso de fato, né? De onde sai esse recurso de fato? Vocês falaram na... Você deu esse exemplo da Inglaterra, como que é hoje lá para a aposentadoria, como é que é feita essa média. E no Brasil, como é que é hoje? A média, você tem... Vamos pegar, seccionar isso. O homem se aposenta aos 65, o mulher aos 60, com 35 de contribuição ou 30. Aí ele não fez isso. Então, eu sou um trabalhador rural. Cai 60, faz 60 anos, homem e 55, mulher. E mal contribui. E o trabalhador urbano sustenta esse trabalhador rural, ao invés de ele entrar numa outra conta da contabilidade do Estado. Aí você tem a pessoa que tem somente tempo de contribuição ou não ter idade, que são seis países no mundo que têm essa aposentadoria. Porque se a gente pegar a nomenclatura aposentadoria, é porque o cara não tem mais força para trabalhar. Ele está por seus aposentos. Então, lógico que a aposentadoria tem que ser por idade e não por tempo de contribuição. Como foi criado, você não pode chegar e acabar de uma hora para a outra. E aí você diz, um homem com 35 de contribuição, imagina que ele começou a trabalhar aos 16, porque a Constituição atual é 16 anos. 16 com 35, aos 51 ele se aposenta. E aí entra o fator previdenciário para derrubar. Fernanda, você está falando assim, mas vamos lá, vamos tentar uma linha de raciocínio. Eu sei, eu sei, eu sei. Uma linha de raciocínio, porque você falou assim, por exemplo, lá na Inglaterra, 30 e... 40 de contribuição. 40 anos de contribuição. Ele começou aos 25. 40, tudo bem, 40 anos de contribuição, mas aí vai pegar as 20 melhores contribuições, tira a média daquelas 20 melhores e paga só 80% disso. Isso, e paga só 80% disso. Nessa linha de raciocínio, aqui no Brasil, como é que funciona? Pega de 1º de julho de 94 até a data da entrada do seu requerimento, ou seja, o dia que você quer se aposentar, vai pegar 80% das melhores contribuições desse período. Aí eu te pergunto, e eu trabalho... De quantas melhores contribuições? 80% dessas melhores, desse período, do período base de contribuição. Mas a pergunta é, nós estamos em 2016, quem começou a trabalhar antes de 94, senão não estaria se aposentando agora, e lá antes de 94, ele ganhava bem, e depois, por as intempéries da vida, ele ficou desempregado e tal, e começou a contribuir menos. Então, só vale daqui para frente, e o para trás não foi dado? Aí vem a conta, o calculatorial diz, não, mas aqui é plano real. Tá, e os outros planos? Cruzado, cruzeiro? Ah, não, mas aí fica difícil fazer conta. Peraí, computador não acha nada difícil fazer conta. Então, não conta história errada para nós. Por isso que eu digo, a sociedade tem que discutir essas questões. O marco foi exatamente o plano real. É. Foi a entrada do plano real, né? Então, as 80 maiores contribuições do plano real para cá. Então, é a média simples aritmética, a média aritmética simples das 80 maiores contribuições do plano real até a preente data. Então, eles pegam os valores, atualizam de juros de 94 para cá, despreza 20% e usa 80%. E na previdência de servidores públicos, valem esses mesmos cálculos? Também, também. Também. São os mesmos cálculos. O tempo de contribuição também. E aí, o pessoal está querendo entender aqui por quê? O pessoal está querendo entender aqui por quê? Como é que é essa história Brasil e Portugal? Como é que é? Por que é que Portugal está querendo? Está querendo que o brasileiro vá para lá? Se aposente lá? Como é que é? Qual é a vantagem de fazer isso? Vamos devolver para Portugal o que ele... Vamos levá-lo. A gente volta já. Isso aí, queridos. Como é que você tem se posicionado com relação à questão da aposentadoria no Brasil? Você está naquele grupo de que diz assim, tem que deixar como está, não vai ter mudança nenhuma? Ou você está olhando com um olhar crítico para o que está sendo proposto? Aqui, nossos convidados estão dizendo para a gente, gente, participa, né? Provoca, cria fóruns aí, porque é preciso mudar. E a hora é essa. A hora é essa. Agora é a hora da gente fazer mudança para poder garantir a questão de futuro, né? Rio de Janeiro está falido. Todo mundo sabe, Rio de Janeiro está com um caos completamente falido em termos de finanças. Isso, essa falência, também impacta a Previdência? Muito. É caótico, né? Hoje nós temos uma folha, assim, enorme de pessoal do Estado e não tem receita para pagar a folha, realmente. Mas mesmo dos aposentados? Mesmo dos aposentados e pensamentos. Porque a receita, ela é oriunda da arrecadação... De ICMS, contribuição previdenciária. O ICMS, a arrecadação de barreira do petróleo, de roda do petróleo, são as principais fontes de custeio. O ICMS depende daquela, do consumo familiar, das compras, isso reduziu muito, a crise econômica ajudou a isso. O barreiro do petróleo despencou o preço e agora que está melhorando um pouquinho o preço, o preço do dólar caiu, né? Então, essas coisas impactam diretamente no custeio da Previdência Estadual, com certeza. Queria chamar a atenção de você para uma coisinha, assim, bacana, sabe? Está vendo essa história do ICMS? Isso tem a ver com venda, tem a ver com serviço? Naquela hora que você vai fazer a sua compra e que você deixa para lá a notinha, você está ajudando a essa falência. Sabe por quê? Porque quando o lojista não te dá a notinha, muitas vezes ele está sonegando o imposto, ele não vai pagar o imposto. É por isso que ele não te dá a notinha. Já experimentou pedir nota onde você vai? O que acontece, pessoal? O sistema cai, está fora do ar. Depende do não sei o que, para autorizar. É impressionante. Ainda te chama de chato, você é o consumidor. Isso, sabe? É um negócio assim. Então, eu recomendo fortemente que você peça a sua notinha. Essa é uma forma da gente ser cidadão, da gente ajudar o Estado, da gente ajudar o país também, não é? Com certeza. Isso aí. Eu peço sempre. Tem que pedir. É direito. É direito, é direito, mas o pessoal é complicado. Voltando aqui para a nossa questão de previdência, eu pergunto, mas eu vou priorizar perguntas de telespectadores aqui para vocês. O pessoal do MEI, o microempreendedor individual, eles podem se aposentar? Podem como? Eles podem se aposentar, sim, como contribuinte individual. Eles vão contribuindo, se não me engano, 5%, né? Isso. Da contribuição lá, é sobre um salário mínimo, né? Isso. Sobre um salário mínimo e se aposentam, pelas regras. Por idade. Por idade. Sempre por idade. Porque o tempo de contribuição, há que se entender que esse não deveria existir. Se há que existe, ele tem que acabar um dia. Porque senão não é aposentadoria. O nome é aposentadoria porque a pessoa perdeu a força de trabalho, pela idade, pelo cansaço. Aí se aposenta. Então, tem que enxergar isso. Por isso que a sociedade tem que discutir esse assunto. É interessante, né? Porque aqui no Brasil, esse olhar para a aposentadoria, ele é absolutamente distorcido. Completamente. Absolutamente distorcido, né? A gente não olha para a aposentadoria com esse olhar de tempo de descanso. Muitas vezes, por isso, quando se chega à aposentadoria, parece que é o tempo de morte. Tempo de agora. É o que a doutrina fala. Porque se você passar mais de 7 ou 10 anos sacando aquilo que você depositou, o sistema vai quebrar. Por isso é que tem aquela palavrinha chata que eu falei, mas eu estou falando de doutrina no mundo todo. Aposente-se e morra logo. Porque se você viver muito tempo, você dá um desincarço. Deixa isso para você. Deixa isso para você. Eu quero me aposentar e viver muito. Viver todo o tempo que eu tiver direito aí para curtir minha aposentadoria. Para com isso. Não tem nada de se aposenta e morre, não. Se aposenta e vai curtir a sua aposentadoria. Agora a gente tem que se preparar para isso. Porque, na verdade, um dos grandes problemas também aqui do Brasil é que a gente gosta muito de falar na aposentadoria. Mas a gente detesta contribuir para o INSS ou para os fundos de previdência. Com certeza. Eu vejo muitas vezes as pessoas que, ah não, o INSS não vou pagar não, não vou pagar não, não vou pagar não. Ainda mais se é um autônomo, por exemplo, ele dificilmente quer se dar o trabalho de recolher para o INSS. E aí, quando chega o tempo de descansar, não tem como. Como é que um... Ou vem uma doença ou um acidente e ele não está coberto. E aí? Não está coberto. Porque é um seguro social. Ele não pagou o seguro, não tem direito. Verdade, verdade. Tem isso também. A gente está acostumado a falar de previdência e linkar isso à aposentadoria, né? O brasileiro tem essa... Mas como ele bem falou aqui, o Fernando, previdência não é só aposentadoria. Tem todos esses serviços, né? Pensão por morte, auxílio-recusão, auxílio-doença, auxílio-acidente, coisas do tipo. Essa pessoa, ela está descoberta disso tudo. E que em outros países, ele teria que fazer uma outra previdência ou um seguro à parte daquele de aposentadoria. Porque há países no globo terrestre que só tem aposentadoria, pensão por morte e um auxílio-doença temporário. Apesar de ser uma mãe, uma sogra, uma tia, um não sei o que, isso é tudo, mas é uma boa previdência, né? É um bom sistema, se funcionasse bacana, né? Aí é gerencial. É isso aí, verdade, verdade. Uma coisa é a matemática, a outra é a conta, né? E a gente não pode misturar realmente essas bolas. Então, ainda essa aqui, o autônomo para, a gente já falou do meio, o autônomo, como é que o autônomo faz para ele se aposentar? Se ele é autônomo, não tem trabalho, o que é que ele tem que fazer? Ele paga 20% do mínimo até o teto. 20% do salário mínimo, hoje 884, se não me falo na memória, até o teto 5.150. Então, 5.600 dá 1.100 reais. É o teto. Se ele pagar 1.100 reais por mês, daqui a 35 anos, se homem ou 30 mulher, ele se aposenta com essa média das contribuições de 1º de 1994 e em diante. Perfeito. Eu quero ainda ouvir vocês sobre o olhar de vocês para esse futuro e o que vocês nos recomendam, nos aconselham para impulsionar esse momento do Brasil de mudança. O que a gente precisa fazer? Como a gente deve pensar? Quais são os pontos críticos dessa questão para frente, mas que eles precisam ser encarados e mudados? É, primeiro momento a gente tem que questionar, questionar, como o Fernando bem falou aqui, a gente tem que questionar nossas autoridades. A gente realmente não pode deixar na mão das autoridades sem participar do assunto previdência. Esse é o ponto chave. A gente também tem que, às vezes, entender que a previdência, a gente tem esse hábito de falar, vou deixar o dinheiro para o Estado. A gente tem essa, o brasileiro tem essa fala. Então, a gente tem que parar de pensar um pouco nisso, pensar que lá no futuro, nossa aposentadoria, nossos seguros, não só a aposentadoria, tem que ser garantidos. Então, é o momento de haver uma reforma previdenciária, mesmo que, assim, individualmente a gente está prejudicando alguém, uma pessoa ou outra, mas para o coletivo, com certeza é melhor. Mas vai estar prejudicando? Algumas pessoas entendem que sim, porque elas não conseguem observar o coletivo. A pessoa, ah, mas eu vou aumentar o meu tempo, ou eu vou ter que trabalhar mais tempo, mas se você não fizer isso, não vai haver recursos lá no futuro para você, nenhum do lado se aposentar. Eu acho que um bom argumento para essa questão de vou aumentar o meu tempo de contribuição, mas é dado de realidade, está aumentando o tempo de vida. É, pensa na década de 60, eu gosto sempre de falar isso, na década de 60, uma pessoa com 50 anos já estava em fim de vida. Então, eu, se tivesse nascido em 1910, em 60 já estava morrendo. É, é. Eu estou ativo. É isso aí. Completamente. Isso aí. Hoje a gente pensa numa pessoa de 60 anos, é um jovem. Está ativo. É uma pessoa jovem, né? No sentido da juventude. Quantos atores a gente vê aí, os 80 trabalhando. É isso aí. É isso aí. Tanta gente, enfim. Então, a gente tem que enxergar isso, né? A medicina avançou, então as pessoas estão vivendo mais, estão sendo vacinadas desde criança e vai por aí afora. Então, do que está sendo proposto agora, aí, as medidas de mudança, o que é relevante e que precisa emplacar? É basicamente essa questão da mexida no tempo, de contribuição? Não só isso. É diminuir essa renúncia fiscal que o governante para se eleger, ou os deputados, enfim, ou os parlamentares, eles pegam aquelas pessoas que contribuíram para a sua campanha eleitoral e dizem, não, essas empresas aqui ficam isentas de contribuição por um tempo. E aí, deixa de pagar também a Previdência Social, que às vezes dá um desencaixe. Por isso que eu volto a dizer, se a sociedade, não, as igrejas, as associações, todo mundo tem que sentar e dizer, peraí, alto lá, isso aqui é nosso. Vocês podem mexer no resto que vocês quiserem. Falou em Previdência Social, tem que falar com o brasileiro. Não tem que falar com o parlamentar, com o político, com o governante, etc. E nós, trabalhadores, temos que gerenciar esses recursos. Nós queremos fazer parte dessa gestão, o que não faz. Porque antes fazia, antes de 64 fazia, que eram os institutos de aposentadoria e pensão. Eram eleitos pelos seus trabalhadores. Era o IAPB dos bancários, IAPC do comerciário, enfim. Eram os comerciários tomando conta do seu instituto, os bancários tomando conta, e assim sucessivamente. Veio o golpe de Estado, desmontou todos os IAPs, transformou em NPS, com Castelo Branco, e agora em INSS, do Collor para cá, de 90. Mas o trabalhador deixou de participar da diretoria disso. E hoje a gente tem uma coisa assim que acaba sendo cruel, né? Porque as pessoas se aposentam e elas continuam trabalhando. Sim. Há pouco tempo eu acabei me dando conta de uma forma até assim incômoda demais dessa questão, né? A gente sabe, mas não realiza. Na verdade, não funciona. Uma pessoa que continua trabalhando, ela se aposenta e continua trabalhando, ela, na verdade, ela perde de alguma forma alguns benefícios que ela tem enquanto empregado. Por exemplo, se o empregado se acidenta, ele já é aposentado, ele se acidenta, ele tem alguma coisa, fica doente, ele não pode mais ir para o INSS. Não acumula benefício. Não acumula benefício. E aí, o que acontece? Se ele ficar doente, ele vai para casa, ele não tem direito a salário e ele só tem que ficar com a aposentadoria dele. Exatamente. Quer dizer, mas ele está descontando, ele continua descontando para o INSS, mas não tem esse direito. E a gente não se dá conta de uma questão dessa. Verdade. Por isso é que a aposentadoria por tempo de contribuição não fecha essa conta. Isso não faz sentido. Se você se aposentou e continuou trabalhando, você ainda tinha força de vontade. Força de trabalho. Agora, a nossa sociedade, por conta desses... Cada quatro anos é um congresso diferente, eles vêm só maquiando, maquiando e não ataca a questão concreta. Um exemplo agora que veio à cabeça. Em 1977, o Jimmy Carter viu que ia quebrar a Previdência dos Estados Unidos e ela é praticamente privada. Os Estados Unidos só banca um salário mínimo deles, que não chega a mil dólares. Você vê que ninguém vive com mil dólares nos Estados Unidos. E o Jimmy Carter disse, aquele americano que nasceu de 1960 para cá, isso em 1977, então ele estava com 17 anos. Esse americano só se aposentará aos 67 anos de idade. Não importa se seja homem ou mulher. Isso em 77, há 40 anos atrás, eles já tinham mexido nisso. Hoje, homens e mulheres, especialmente mulheres, se colocam em termos de mesmos direitos, essa questão toda. Vocês acham correto que isso seja igualado, por exemplo, no Brasil? Não. A mulher tem tripla jornada, quadrupla jornada, porque dupla é pouco para ela. É, os homens, alguns já têm alguma mudança, mas ainda não estão nesse nível, né? Não, eu discordo completamente a mulher igualar o homem. Acho que ela, apesar dela viver mais que o homem, biologicamente, a mulher vive 20% mais do tempo que o homem, das naturezas. Como a mulher foi para o mercado de trabalho, então ela passou a ter o estresse, ela passou a, sei lá, várias... e acaba morrendo também, tendo infarto que não existia. Se pegar a clínica médica de 30 anos atrás, é diferente da de hoje. Então, a mulher praticamente ia só fazer revisão e tal. Hoje não, hoje ela está tendo doenças do homem e outras doenças aí que aparecem. Esse assunto tem argumentos para todos os lados, né? Embora também tenha uma opinião análoga, o pessoal que acha que deveria parar, normalmente fala isso, a expectativa de vida da mulher é maior, ela vive mais, então tinha que igualar o tempo, senão ela fica mais tempo aposentada. Já tem a contramão dessa opinião, que vem dizendo o seguinte, olha, mas as maiores beneficiárias são as de pensão por morte, são as mulheres. Então, o homem morre antes e deixa aquele benefício para ela, então não deveria igualar. Então, ficam discussões para todos os lados, mas eu também tenho opinião como a dele. Mas nem todas as mulheres têm um homem para deixar pensão para elas, qual é? E a questão da pensão por morte no Brasil é sui generis, porque por conta dessas, né? Olha o que eu digo em sala de aula, vamos pegar esse exemplo rápido por causa do tempo e dinheiro na televisão. A mulher, estou dizendo mulher, mas pode ser homem, tá? Então, vamos dizer que a mulher seja viúva negra, ela vai casar com o servidor municipal, ele morre, ela pega uma pensão. Aí ela vai escolher o servidor do Estado, porque a mulher não é boba, né? Mulher mais inteligente que o homem. Pega o servidor do Estado, ele morre. Pega o servidor da União, ele morre. Então, ela já está com três pensões. Aí ela vai para a boate e diz, peraí, não quero ninguém mais servidor, vou querendo um regime geral. Aí ela pega quatro pensões e acumula, porque são regimes diferentes. Por isso que eu sou adepto de um único regime de previdência. Acumula e depois ela tem três matrículas, uma no Estado, outra no município, por exemplo, e depois vai dar aula numa escola privada. Então, ela tem três aposentadorias e quatro pensões. Que beleza. Nenhum sistema de previdência no mundo tem isso, só aqui. Eu gosto muito disso, me permite, eu gosto muito de falar isso. Toda vez que alguém ganha sem trabalhar, alguém trabalha sem ganhar. É verdade. Então, a pessoa, no caso desse aí, realmente é um rombo. E ainda tem uma outra coisa, que eu até achei que era isso que você ia também fazer uma referência, né? Essa história agora da questão da pensão, que tem uma coisa de que a mulher... No caso da idade, né? Quando, se o marido se morre, como é que é? Aí a pensão diminui, porque agora se ela tinha que sustentar... Se era para dois, agora... E é o certo. Ah, vai... Olha só. Eu preciso para o intervalo, vou para o intervalo e a gente volta para os nossos comentários. Vamos lá. Isso aí, queridos. A gente sabe, né? É um assunto polêmico, muitas questões, muitas dúvidas, muitas incertezas também. Quando a gente fala dessa questão de previdência social e de aposentadoria, é por isso que a gente está aqui conversando. Só lembrando que essa questão da redução da pensão, ela vale para o homem e para a mulher, tá? Sim, sim. Para os dois, não é só para a mulher não. Porque todo mundo, quando fala em morte, sempre fala, ao marido morre, a mulher que fica. Mas, pô, também tem o inverso, né? Tem o inverso. A mulher morre, a mulher que fica. Então, biologicamente, se ela receber 100%, ela vai receber 100% muito mais tempo do que deveria. Então, se ela está com 20 anos, ela está em idade ativa de trabalho. Então, você... Aí tem aquela conta, até tantos anos, você vai receber três anos integral, depois vai caindo... Nesse caso, eu concordo. Nesse exemplo, eu concordo plenamente. Acho que tem... Vai trabalhar. É. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai gerar recurso, né? Para garantir o sustento da nação e de tudo. O que é isso? Ah, imagina. Olha só. Um assunto polêmico, muitas perguntas, mas a gente responde naquilo, né? No tempo que a gente tem. Se você quiser mais perguntas, manda para a gente, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp. E, se a gente tiver muita curiosidade, nós vamos convidar os nossos convidados de hoje novamente para virem aqui e continuar falando de previdência para a gente. Eu queria gastar esse tempo final com vocês, ouvindo as indicações, opiniões de vocês para esse futuro, né? Da previdência social, da aposentadoria. Hoje e amanhã. Recado para as pessoas, recado para a sociedade. Eu gostaria de ressaltar que as pessoas têm que participar, realmente perguntar. Fiquei até surpreso por esse convite de estar aqui, as pessoas estarem perguntando sobre previdência. Acho que isso já é uma mudança positiva, com certeza. As pessoas têm que estar preocupadas com isso, como é que vai ser o futuro, o futuro do país, o futuro delas. Isso é uma grande mudança que está havendo. Outra coisa que eu acho que não tem para onde sair, o país hoje não tem saída, é a questão da reforma, da previdência. A gente, acho que o momento é agora, uma opinião, acho que o momento é agora, aproveitar que temos bastante pessoas, hoje, economicamente ativas. As regras vão ser mais, a transição da reforma vai ser mais pacífica, se for agora. Acredito nisso. O Brasil está sendo passado a limpo, parece, então é o momento da gente incluir a previdência social. De repensar. De repensar. Eu incluiria nas palavras do Diogo a reforma política em primeiro lugar, mas fundamental, porque esse assunto de previdência social não é discutido nas escolas e tem que ser discutido com a criança ainda, fazendo desenhozinhos, etc. para ela entender o que é previdência, o que é que o seu papai está trabalhando, sua mamãe, etc. Depois vai avançando e aprofundando um pouco mais a matéria. Concordo, Fernando. Discutir sociologia na escola, história, filosofia, a pessoa precisa criar uma massa crítica de pensamento. Verdade. Senão ela vai alienada para um processo eleitoral, não sabe em quem está votando. Hoje, por exemplo, são 45 dias só de eleição, como é que você vai conhecer candidatos? Pela TV? Não. Eu tenho que ir à casa dele, ele tem que vir à minha casa. Até porque na TV ele somente. Exato. Então, não dá. Participe da sua igreja, se não tem religião, participe do que você acredita. Tem que fazer política. Esse negócio é dizer, ah, eu não gosto de política. Pronto. Quem estiver lá vai governar você. E aí, depois você vai ficar só chupando o dedo e reclamando, o que não resolve. Você é o ser ativo. O seu voto vale tanto quanto o voto do Ricasso. São esses dois momentos. Quando você vota e quando morre, é um espaço só para cada um. E pronto. E ali é o voto nosso. Portanto, educação, né? Educação direta. Educação transforma e muda a mentalidade. É uma necessidade que a gente tem, inclusive, em relação a essa questão de previdência social e aposentadoria. Queridos, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com vocês. Obrigada a você também, que está aí em casa. E Thaís, se quiser mais, é só falar para a gente, que a gente repete a dose aqui com novas questões. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Termino o programa com boa música. Deixo vocês com o Catedral, que canta para a gente. Pais. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Quero o sol nesse jardim. Quero justiça e paz. Quero andar nas ruas sem temer. Eu quero o brilho do luar. Eu quero me viajar Pelo azul dos céus E quero te entender Pelo azul dos céus